Quando eu fizer assim... Está valendo? Primeiro, boa noite a todos. Enquanto a gente aquece um pouquinho aqui, algumas notícias, para a gente entrar no que realmente interessa. Como nós fizemos na semana passada, nós vamos fazer toda quinta-feira uma rotina de prestar conta a todos vocês. Pretendemos, a partir da semana que vem, alterar o horário de 18h30 a passar para 19h. Só isso, mas nada, porque o pessoal está reclamando, porque está em deslocamento ainda do serviço para casa e gostaria de nos assistir. Vou apresentar aqui. Semana passada, tivemos dois ministros, ou melhor, um ministro e um porta-voz, e agora temos dois ministros aqui. O Mandetta, nosso querido ministro sou da Saúde, lá de Mato Grosso do Sul. Aproveito o momento para mandar um abraço especial para Niwak. Niwak. Servi por três anos, nono GAC. Uma cidade onde eu curti muito. Só lá gosta do senhor. Cheguei em segundo-tenente lá, não tinha asfalto. A energia elétrica era do quartel. Água encanada também era do quartel. Mudou muita coisa. Mudou. Agora tem asfalto, energia elétrica, mudou. O Brasil vai crescendo aí. E Niwak mora no meu coração que dois filhos meus foram iniciados lá, vou assim dizer, nascendo em Resende, né? Inspirados. Foram inspirados em Niwak. Um abraço a todos de Niwak aí. Tenho muita saudade. E aqui à minha direita, o Ernesto Araújo, nosso ministro de Relações Exteriores. Está fazendo um bom trabalho também. Viajará conosco agora no domingo para os Estados Unidos. E daqui a pouco vai falar o que vai fazer lá. Bem, logicamente, primeiramente, eu quero dizer a todos que, não só nós, o governo, mas como todo o Brasil, ainda está muito chocado com o que aconteceu antes em Suzano, São Paulo. Então, os nossos sentimentos, as nossas condolências, aos familiares, amigos. Na verdade, todo o Brasil está de luta, né? É uma coisa, uma barbaridade que parece que a gente não consegue entender como é que consegue fazer isso. Leva o que isso daí? Mas, nossos sentimentos, que for possível, nós faríamos para evitar casos outros. O ministro da Educação estava lá hoje. O nosso ministro Vélez esteve em Suzano, hoje pela manhã. E, logicamente, conversando com autoridades, com familiares, colhendo no local ali os sentimentos, levando nossas condolências também. Notícias, né? Enquanto a questão, o pessoal está chegando. Em Diário Oficial da União, foi publicado desde ontem, um decreto onde nós cortamos 21 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. E a projeção de economia por ano desses 21 mil cargos, né? Está na faixa de 200 milhões de reais. Então, isso era um compromisso nosso por ocasião de campanha. Acredito que a gente possa até avançar um pouco mais nessa questão, mostrando que dá para fazer economia, sim. amanhã, sexta-feira, o nosso ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, está lá em São Paulo, na Posta de Valores, onde, por concessão, nós estamos anunciando aqui por concessão 12 aeroportos, buscando realmente tirar do Estado esse peso que, infelizmente, onde o Estado vai dizer que ele está, dificilmente as coisas não servem. O exemplo que nós temos aqui, cada vez que a gente vai e mergulha fundo no Ministério, numa secretária, a gente acha muita coisa errada. Então, a certeza que nós tínhamos é que o Brasil não tinha como dar certo se continuasse fazendo aquela velha política de negociação, que pese bons ministros tivermos em governos anteriores, do tocante a isso, mas, como regra, o objetivo não era para atender a população, e sim atender o interesse de alguns poucos. O Parlamento vem entendendo isso com propriedade, não temos pressão por ministérios, por parte de parlamentares, e eles, em grande parte, sabem que o caminho é esse, escolhendo pessoas técnicas para que exerçam um bom trabalho para a população brasileira, para o nosso Brasil. Boas notícias também, deve ser votada a medida provisória antifraude, e onde visa, então, a cobrança de devedores do INSS. Está certo? Bem, vamos falar um pouquinho aqui de saúde. O empresário Mandetta, nosso ministro da saúde, está previsto, a previsão é a partir daqui a 30 dias, mas vai começar uma vacinação em massa sobre gripe aqui no Brasil, mas, um problema que se antecipou lá no estado do Amazonas, em função do número grande de pessoas que contraram a gripe, a partir de segunda-feira, um milhão de novas vacinas, de vacinas, serão direcionadas para Manaus, obviamente, para distribuição em todo o estado, com a participação da nossa força será prazer. Então, Mandetta, qual a palavra, Mandetta? Esse ano, a gente antecipou no caso do Amazonas. A nossa campanha, ela vai começar no tempo normal, que ali por volta ela estava marcada para 20 de abril, a gente já tinha antecipado um pouco o cronograma para a região sul do Brasil, mas houve uma atipia lá no Amazonas, um número muito grande, com muitos óbitos, então, o presidente pediu para somarmos o esforço, aqui eu agradeço ao Butantan, que é quem produz essas vacinas para o SUS, e nós conseguimos antecipar em quase um mês, 20 e poucos dias, e a agilidade também lá do INCQS, enfim, da Unvisa, que fizeram a certificação em serviço, e hoje o presidente deu ao toque final, que foi para viabilizar a logística e mandar lá para o Amazonas, eu acho que até a Secretaria Estadual receber e distribuir, capaz de nesse final de semana, segunda-feira, a gente já está vacinando, primeiro, gestantes e crianças, que é o grupo de risco principal, depois o público-alvo, com bastante organização, e aí, gradativamente, a gente vai produzindo as vacinas para o restante do Brasil, mas era extremamente importante a notícia do Sotadano, pela ansiedade do pessoal lá do Amazonas, que vem cobrando aí, e a gente estava trabalhando para exatamente poder entregar uma vacina pública nossa com as cepas, com os vírus que ocorrem ali, que com certeza vão ajudar a controlar essa crescente de números de gripe lá na região norte, lá no Amazonas. Se eu pudesse, eu estarei lá, só que estarei nos Estados Unidos, é aqui o nosso querido Ernesto. Antes de passar para o Ernesto, eu não quero aqui rebater a imprensa, que quase todo dia, ou melhor, todo dia, duas, três, quatro matérias contra a minha pessoa. Mas como mexeu com a minha família, porque a família é muito grande no Vado Ribeira, São Paulo, eu vou ter que responder aqui. Bem, vamos lá. Em 2014, dia 21 de março, dia do meu aniversário, foi assinada uma edição normativa, onde estava presente no Mercosul o doutor Rosinha, deputado do PT de São Paulo. E ele, ao falar disso na Câmara, eu ocupei a tribuna e rebatido. Ou seja, vindo a sua normativa, acertaram que o Brasil importaria por mês do Equador o equivalente ao chegado no CEAGESP de uma semana de banana no CEAGESP. Então, a importância é uma grande quantidade de banana, sim, que foi acertada. E naquele momento, confesso, lá com a assessora no plenário, e rapidamente levantamos quanto, com a distância do Equador, que não faz diviso com o Brasil, essa banana teria que percorrer via canal de Panamá, 10 mil quilômetros. E depois, chegaria no Poço de Santos, subiria a serra, e a minha preocupação, como é que essa banana ia chegar de forma competitiva, tendo em vista que a 200 quilômetros ali, em média, temos o Valdo Ribeira, região onde eu fui criado, onde eu tenho quatro irmãos que moram lá ainda. Então, minha briga começou lá, Mandetta, o que é muito grave. Segundo a insonormativa, o controle fitossanitário seria feito pelo país de origem, ou seja, pelo Equador. Está na cara que todos iam sair com o ok de lá para São Paulo. A minha briga começou lá atrás. Bem, o que aconteceu agora essa semana, para avaliar na Folha de São Paulo? Jana de Freitas diz que eu estou nessa briga porque é uma região onde os bolsonaros têm muitas empresas. Bem, quero dizer que nenhum parente meu tem um hectare lá cultivando banana. não temos uma climatizadora, não temos, a minha família não mexe com transporte de bananas, com nada no tocante a isso. Então, é uma acusação que ele fala que os seus primos e parentes, não cito o nome, que se assinou o nome, poderia até entrar com uma ação contra ele aqui, que é uma calúnia, difamação, e minha família fica chateada. O Vado Ribeiro é a região mais pobre do estado de São Paulo, tirando o Cajati, a economia daquela região toda ali vem da banana. E aqui diz que, bota aqui, diz até que eu prometi para um sobrinho meu, bananicultor, acabar com o fantasma de bom preço e melhor qualidade da banana vindo do Equador. Não é verdade, fake news, mentira, e só estou respondendo aqui o senhor Jandro Freitas, essa mentira deslavada aqui, porque mexe com a minha família lá no Vado Ribeiro. as pessoas mexem lá, um tem que é rádio e televisão e o três irmãos mexem com casas de imóveis na região. Então, olha, foi de São Paulo, não é um jornalismo sério, não é a primeira vez, eu lamento matéria nesse sentido aqui. Bem, vamos em frente aqui. Domingo pela manhã, eu e o Ernesto, mas alguns ministros, nós voaremos para os Estados Unidos. Teremos um encontro com o presidente Donald Trump, muita coisa já foi acertada, estamos no finalmente e nós pretendemos realmente assinar alguns acordos, fazer essa política de aproximação com os Estados Unidos, como sempre disse, na minha pré-campanha e campanha, nós queremos aproximar do mundo todo que os Estados Unidos para nós é um grande, pode ser com toda certeza, um grande parceiro. o nosso grande parceiro econômico é a China, em segundo lugar os Estados Unidos. Seguindo semestre, vamos à China. Vamos à China, está certo aí. Então, eu quero passar aqui ao ministro Ernesto, da Relações Serrões, sobre alguma coisa que vai acontecer nos Estados Unidos. Exato. Presidente, essa sua visita aos Estados Unidos vai ser a retomada de uma parceria natural com o Brasil e os Estados Unidos. O Barão do Rio Branco, patrão da nossa diplomacia, guia, na relação com os Estados Unidos, uma dimensão absolutamente essencial da diplomacia brasileira e essa é a tradição boa da política brasileira. E, infelizmente, nos últimos tempos, essa parceria foi negligenciada. Parecia que qualquer iniciativa era boa até o momento que entrasse nos Estados Unidos. Quando entrasse nos Estados Unidos, a parceria já não servia. Porque a iniciativa, quando necessitasse da colaboração americana, era descartada simplesmente pelo fato de serem os Estados Unidos. então, vai ser o momento de começarmos a retomar uma parceria natural, uma parceria que foi e pode voltar a ser essencial para o desenvolvimento do Brasil, evidentemente, sem a exclusão de outras grandes parcerias nossas. Então, para dar o exemplo de um resultado concreto que nós pretendemos trazer, será a assinatura de um novo tratado, de um novo acordo de salvaguardas tecnológicas do Brasil e Estados Unidos que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara no Maranhão. Isso pode trazer muitos recursos, o Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites em bases comerciais e não era possível se não tivéssemos esse acordo, porque sem o acordo não era possível a utilização de tecnologia americana nesses lançamentos e sem tecnologia americana ninguém faz lançamento de satélite. Então, para dar um exemplo de algo que a retomada de uma parceria natural, pode trazer para o Brasil. Além disso, pretendemos trazer também várias coisas em outras áreas como energia, como segurança e defesa, como biodiversidade, como a parceria econômica, evidentemente, com destaque, inclusive, para a agricultura e outras áreas, inclusive. E falarmos também da defesa da democracia, principalmente da defesa da democracia e aqui na nossa região, especialmente a Venezuela, na qual nós estamos atuando de maneira muito incisiva. De modo que esses são alguns dos elementos que estão aí na nossa retomada com os americanos. só para continuar, a questão da paz e lançamento de Alcântara, desde o governo Lula, nós tentamos esse acordo e não tivemos sucesso, muito mais para uma questão ideológica do que uma questão técnica. Então, um acordo, o horário final, agora, vai passar pelo Parlamento, a importância do pessoal realmente entender que é importante votar presidente, sim, para governador, para prefeito, mas também para senador, federal, estadual e vereador. e passa basicamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional das duas casas e depois pelo plenário. É muito importante que nós estamos perdendo dinheiro naquela região há muito tempo, nós podíamos estar lançando satélites do mundo todo ali e esse é o acordo que nós pretendemos fazer com os Estados Unidos, transformar essa área lá do estado do Maranhão em uma área realmente que traga lucro para todos nós. Pode continuar. Ótimo. Bom, tem aqui uma pergunta que não é exatamente sobre os Estados Unidos, mas é a questão quando nós teremos o brasão de volta no passaporte brasileiro e isso está dentro do programa de 100 dias e dentro dos 100 dias de governo já está pronto o novo passaporte, o brasão voltará para o orgulho de todos os brasileiros a capa do nosso passaporte. Vamos passar para outro assunto. Nós também estamos em contato já há algum tempo com o nosso ministro Tarcísio da Infrutura ver se a gente consegue anular essa placa do Mercosul. Porque eu acho que não tem ali o município, a placa de trânsito, os nossos carros ali não trazem, não entender benefício para o Brasil essa placa do Mercosul. É um constrangimento, é uma despesa a mais para a população. Vamos tentar então, estamos tentando de uma maneira legal, eu acho que dá para encontrar a solução de acabarmos com essa placa do Mercosul também. Continuando. Ótimo. Então, em relação aos Estados Unidos, vai ser o recomeço dessa parceria relançada, várias coisas vão ser parte de um programa de trabalho que passará a ser implementado a partir daí, com essa convicção de que, por exemplo, na área econômica, a conexão entre a economia brasileira e a economia americana é fundamental, é uma conexão que se faz muito a partir do setor privado. Então, nós teremos novos instrumentos para que o setor privado se articule e lance as suas iniciativas para que os governos possam aproveitar essa extraordinária comunidade empresarial brasileira-americana e que gera riqueza, que gera os investimentos americanos no Brasil, geram não só produção, mas conhecimento, tecnologia, inovação, inovação na outra área que, evidentemente, os Estados Unidos são líderes e que o Brasil tem muito a ganhar com uma parceria especial nessa área. Então, acho que em todos esses ambientes aí, em todos esses domínios, nós só temos a ganhar o relançamento de uma parceria com os Estados Unidos. Bem, estamos chegando ao final, 15 minutos do nosso tempo. Eu queria que o Mandetta aqui se despedissem. Um abraço para todo mundo. Foi a primeira live minha junto aqui com o presidente Bolsonaro. Fico emocionado de estar junto aqui nessa plateia. tem quantas pessoas na live ao vivo aí? 48 mil. 48 mil. Ernesto, também minha primeira live aqui com o presidente. Vamos ter essa viagem, depois várias outras, um calendário de voltar o Brasil para o mundo, voltar a levar a voz do Brasil para o mundo e trazer resultados concretos para o povo brasileiro, para o crescimento e para o orgulho brasileiro. A gente retorna na semana que vem nos Estados Unidos. um dia aqui e no dia seguinte partiremos para o Chile. A gente volta, descansa acho dois, três dias e vamos para Israel. Israel, com toda a certeza, vocês gostarão muito do que nós trataremos nesse país irmão e amigo. Então, a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até quinta-feira, 19 horas, se Deus quiser. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto